Gente, eu estou aqui com o doutor Daniel Couto, médico veterinário, doutor em reprodução canina. Tudo bem, doutor Daniel? Tudo ótimo. Nós estivemos juntos falando sobre a gestação, né, doutor? Que foi uma matéria que fez muito sucesso. E hoje nós vamos continuar para falar sobre o manejo com os filhotes, né? Ok. Para quem não acompanhou e quer ver a da gestação, foi exibido no dia 3 de dezembro de 2022. Então você pode ir no YouTube lá, dar uma olhadinha e depois olhar essa matéria aqui. Doutor, a gente não falou da outra vez, porque não deu tempo, sobre o parto. Como é que eu posso me atentar para ver se ela, se a minha cadela vai ter filhote em casa ou eu tenho que levar para o médico, para a intervenção médica? Esse é o momento mais esperado pelo criador. Ele criou o filhotinho, ele cresceu, botou para cruzar, inseminou e chegou a hora do parto. O que fazer? Em primeiro lugar, tempo mínimo de gestação de uma cadela, 57 dias. Antes de 57 dias, ela não vai entrar em trabalho de parto normal, a não ser que tenha algum problema. A partir de 57 dias, o ideal é que o proprietário ou o veterinário que acompanha faça a ferição da temperatura duas vezes por dia. Por quê? Porque o hormônio que mantém a gestação é a progesterona, para qualquer mamífero. Se eu faço a ferição da temperatura, que o normal da cadela está com 38 graus e meio, eu vou observar o decréscimo da temperatura, 38,2, 38, 37,5. E a partir do momento que baixar de 37,5, ela já está bem próximo do trabalho de parto. Então, antes disso, ela não vai parir? Se não baixar a temperatura, em condições normais, ela não vai entrar em trabalho de parto. Então, a temperatura é um fator bem fidedigno para que se possa acompanhar e predizer o momento de nascer os filhotes. Entendi. Mas aí, pronto, eu vou deixar ela ter em casa. O que é que eu posso me atentar para que ela... Não, olha, ela não vai conseguir parar em casa. Eu vou ter que levar para o hospital, para uma cesárea, para uma intervenção. Então, observa os dias, como eu falei, não menos de 57, podendo variar até 67 dias. Não é porque o cão cruzou há 57 dias que foi fecundado. Sim. Às vezes, o espermatozoide fica no trato genital da cadela e demora, às vezes, até uma semana ou 10 dias para poder fecundar. Ele fica lá esperando. Quando o óvulo amadurece, ele migra para fecundar. Então, o tempo de gestação... O tempo de gestação, não. O tempo da cobertura pode variar de 57 a 70 dias. O que é que a gente tem que observar? Quando a cadela está próxima do trabalho de parto, ela vai estar com a vulva bem aumentada. Vai ter lubrificação do seu canal vaginal. Vai ter um corrimento mucoso transparente. Ela vai ficar com o dorso ligeiramente arqueado. E vai começar a produzir leite. Isso em condições normais. Mas, como eu falei anteriormente, o ideal é que se faça acompanhamento também por ultrassonografia. Ah, sim. Porque o acompanhamento por ultrassom, se ela está chegando com 57, 60 dias e a temperatura não baixa e não tem leite, chama o ultrassonografista para fazer, para ver como estão os batimentos cardíacos do filhote e ver se o intestino do filhote já está funcionando. Se os batimentos cardíacos do filhote começam a baixar, se o filhote está com o intestino com movimentação bem vigorosa, é um sinal que o filhote já está pronto para nascer. O filhote sem intestino funcionando, ele não pode nascer porque quando ele for mamar, ele não consegue digerir o leite. Então, é um fator muito importante. Coração e intestino funcionando bem. Doutor, e o ambiente? Eu preciso preparar um ambiente ideal, temperatura ou não tem isso com o cachorro? Tem. O filhotinho, quando nasce, ele nasce com 35,5 graus. Isso é muito importante. Sim. Se ele for para um ambiente muito... Diferente do adulto, que é 38, né? Da mãe, antes de cruzar, na época que cruzou, que estava com 38,5 graus. Se o filhote for para um ambiente muito frio, o filhote durante as três primeiras semanas não tem controle de temperatura dele. Então, ele pega muita temperatura ambiental. Se ele vai para um ambiente muito frio, ele começa a baixar a temperatura do corpórea, começa a ficar arrocheado, o narizinho roxo, o intestino para de funcionar e esse filhote vai morrer. Então, um dos maiores erros que são cometidos por proprietários e criadores é colocar a cadela parida dentro do quarto, naquele ambiente mais gostosinho de ar-condicionado, que vai matar o filhote. Então, nada de ar-condicionado, né? Nada de ar-condicionado. É melhor um ambiente um pouco mais quente, tá? Com temperatura de 28 graus acima do que com temperatura fria por questões metabólicas do filhote. Então, às vezes um filhote morre e a gente não sabe nenhum motivo. É a temperatura mesmo. É um dos principais casos de morte de filhote é temperatura baixa. E com relação à alimentação deles, doutor, eu tenho que dar um suplemento para a mãe, eu deixo mamar à vontade? A mãe, durante esse período, ela é muito exigida. Então, uma cadela que normalmente se alimentava duas vezes por dia, o ideal é que ela passe a se alimentar quatro vezes por dia. E eu vou ter que, ela vai ter uma necessidade calórica de pelo menos duas vezes do que ela comia anteriormente, quando ela não estava gestante. Então, eu tenho que observar bem. Ela tem que comer uma ração de filhotes, para filhotes, que seja hiperproteica e hipercalórica, para poder dar conta desses filhotes. Um dos principais componentes do leite da mãe é a água. Então, ela tem que tomar água em abundância. Se você se preocupar só em alimentar ela e ela não tomar água, ela não vai produzir leite. O ambiente que ela vai amamentar o filhote também tem que ser um ambiente tranquilo. Ela não pode ter distrações, porque muitas vezes a cadela está amamentando, ali os filhotinhos estão mamando, e passa alguém gritando, passa alguém fazendo barulho, ela se levanta de uma vez e acaba pisando no filhote. Entendi. Acaba machucando. Então, tem que ser um ambiente tranquilo, para que os filhotes possam mamar. Toda linha área, a gente, às vezes, tem filhotes heterogêneos. O maior, o menor. Tem que ser observado também. O ideal é que eu marque os filhotes, identifique direitinho e faça a pesagem diária dos filhotes. Para acompanhar, marca com a fitinha, né? Marca com a fitinha colorida, para poder identificar os filhotes. O papo foi tão bom que o tempo acabou e a gente nem percebeu. Tenho certeza que tanto quem está em casa como eu ainda tem bastante dúvidas sobre filhotes, mas aí as dúvidas vão surgindo e o senhor volta aqui para tirar de novo, né, doutor? Com toda certeza. Antes de encerrar, por favor, fale suas redes sociais. Quem quiser me achar, vai lá em arroba danielcoutuchoa e no celular 859-8842-1014. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. A minha pet dica de hoje é o cuidado com neonato ou recém-nascido. Muitas pessoas, quando pegam um filhotinho novinho, levam para o quarto com ar-condicionado, achando que é o melhor ambiente. Ao contrário, filhotes, quando são expostos a temperaturas muito baixas nos seus primeiros dias de vida, acabam absorvendo a temperatura ambiental, fazendo com que o metabolismo fique muito lento, e que ele não consiga digerir o leite materno, ocasionando assim a morte do filhote. Então, a temperatura ideal para o filhote recém-nascido é a partir de 28 graus para o ambiente que ele deve ficar. Música Música Música